Vou mostrar de bônus pra vocês agora a lavanderia, somente ela, o restante da casa eu não posso mostrar. Vou entrar aqui no beco agora aqui com vocês. Gente, olha, eu tô mostrando pra vocês agora uma pequena, um pequeno exemplo de como ficou a questão da pintura. Olha a qualidade dessa lavanderia, você acompanha aí nesse momento. Um trabalho muito bem feito, olha que cor maravilhosa pessoal, olha que trabalho incrível, impecável. Dentro da casa nós também temos um trabalho nessa qualidade aqui, certo? Então galera, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos acelerar, vamos tentar adivinhar quando vai chover ou quando não vai chover, porque às vezes mesmo você olhando o clima, mesmo você tendo acesso às informações, às vezes acaba sendo surpreendido. O que eu tô querendo dizer a vocês é que a entrega da casa ainda não aconteceu por conta desses contratempos que eu citei. Urgência, adoecimento de Dona Franciudá, período chuvoso, tá certo? E pequenas pendências que a gente ainda vai solucionar aqui com uma parte da frente. Toda a casa já tá entregue, já tá tudo ok, só aguardando. Deixa só eu resolver a parte da frente aí, que eu trago mais atualizações pra vocês. No mais, tá tudo bem com a família. Família tranquila, morando numa casa boa, seu Raimundo trabalhando com a gente, não falta nada pra eles. Tá faltando mesmo só a entrega das chaves, o que acontece muito em breve. Vocês verão que nos próximos dias a gente vai estar trabalhando aqui. E aí vamos ficar atentos aí às condições pra que a gente possa entregar mais uma moradia. Gente, eu espero que tenha ficado claro. Eu peço desculpas a vocês. Como eu disse no começo, a parte mais importante de uma construção não é iniciá-la, é entregá-la. A entrega das chaves é a felicidade da família, a alegria do povo, a alegria de vocês. Então, eu também me sinto triste, eu me sinto ansioso. Porque parece que a gente tá enrolando, mas a gente não tá enrolando. Eu acho que vocês compreenderam. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, mas não se preocupem. Nenhuma casa vai ser entregue antes dessa daqui. Podem ter certeza disso. Eu só tô preocupado em fazer uma festa maravilhosa e inesquecível, porque vocês merecem. Agora eu vou me teletransportar lá pra obra da Gisele do Poço. Oi, pessoal! Oi! Tudo bem, tranquilo? Nós estamos aqui com a Gisele, com o Gilbertson e com a Geliane. Muito prazer! É maravilhoso estar aqui com vocês na data de hoje. Isso, ali tem uma calçada que tá sendo realizada. E aí, pastor? Tá bom, meu filho? Ótimo! 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 Ótimo!